no vídeo de hoje eu mostro pra vocês mais um hotel maravilhoso aqui na barra da tijuca no rio de janeiro é o hotel rilton barra eu estive lá e visitei o restaurante abelardo e conversei com o chefe emiliano sabino o rilton é um hotel que foi inaugurado no ano passado no ano das olimpíadas ele fica aqui perto da cidade do rock é uma super dica para quem vem para o rock rio e também para quem vem para eventos no rio centro como a bienal do livro esse é o lugar porque ele fica ao lado do shopping metropolitano uma outra coisa legal do rilton é que ele é pet friendly é que pode vir com cachorro inclusive com cachorro maior cada hotel tem uma política diferente né mas alguns não aceitam cachorro maior mesmo sendo labrador que geralmente é um cachorro muito bonzinho muito manso mas tem ele tem hotéis que não aceitam eu não sei quanto paga para trazer o cachorro mas tem tudo no site oficial do rilton e eles são bem quistos aqui no hotel a coisa legal a piscina eles costumam fazer festa na piscina é uma boa dica também para quem vem show pro no hsbc arena aqui em frente não sei se dá para ir a pé mas tem brt para não ter que levar carro esses lugares não tem onde parar ou quando tem é insuportável né e aí e aí Eu conversei com o chefe Emiliano, que é argentino. Isso não vai em português, não? Claro. Você vai falar em português. Vai falar em português. Essa é aquela caldinha, o maracoxás. Um monte de coisa. Trabalhava em Hilton de Argentina, Hilton Buenos Aires, por 10 anos. Aqui em Puerto Madero. E aqui para aqui. E aqui, que tive que fazer diferente do menú que costuma ser no filtro? Aqui em particular, o que fizemos de distinto, é tratar de trabalhar com tudo o que eram fornecedores locales. Vem aqui de Rio. Porque muitas coisas vêm de São Paulo e outras regiones. E eu queria trabalhar com o produto local. Assim que mudamos ingredientes, mudamos fornecedores. E... 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 E salimos um pouco de lo que... De lo que é a cocina por aí... É a cocina francesa que se dá nos hoteles de aqui de Brasil. Que tem muita cocina francesa nos hoteles. Então, quisimos ir por uma... Uma... Uma cocina mais local. Uma cocina mais carioca. Uma... Uma maneira de ver... De ver a cocina carioca através de... 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 Uma das coisas mais interessantes são as legumes. Um... Batata baroa... E... 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 os legumes da zona de Petrópolis, de toda essa parte do campo que tem uns produtos, chuchu, um monte dessas coisas que estão realmente muito bons. O outro dia me trouxeram pequi, uma conserva de pequi. Há um tempo que eu não provo algo tão rico, tão gostoso, como o pequi, esse tipo de coisas que estou descobrindo aqui, novos sabores, novas formas também de preparação da comida local. É muito interessante e tudo o que é essa comida regional, os escondidinhos, as panelas de carne, as mesmas fechadas, todas essas comidas tradicionais e de panela, me gosto muito. E o de Bananas da Terra, há muitos anos em Costa Rica, provei uma versão com uma banana, com uma banana típica de Costa Rica, que faz uma espécie de ceviche. E quando cheguei aqui, encontrei essa mesma bananeinha, lembrei. Se tenho que sugerir algo, eu como argentino, a feijoada dos sábados. Sábados em almoço, temos uma feijoada muito boa, que tem pinho frito, a banana também asada, temos a carne ao sol, temos linguiça, um monte de coisas muito boas. Eu gosto muito da feijoada. E se tem que venir a cantar, acho que o ceviche é um bom exemplo, o ceviche é um bom exemplo, e também tem um robalo com uma crema de batata baroa, que é fantástico. Então esse foi o vídeo sobre o Hilton Barra. Se você gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as atualizações, e na descrição do vídeo tem o link para o newsletter do Beats Mag. É uma boa opção para você receber e-mails, tudo o que eu coloco no site e no canal aqui do YouTube, eu mando e-mail.